Música Orlando, parabéns por essa homenagem que nós resolvemos fazer a você, porque amanhã, dia do servidor público, nós resolvemos te homenagear e por ser um dos nossos servidores mais antigos, por todo o trabalho que você nos ajuda a fazer, elaborar pela forma de ser junto com a equipe, então é uma homenagem muito sincera de todo o grupo, parabéns, um grande abraço. Orlando, a gente quer te homenagear, porque você é um exemplo de servidor, colega de trabalho, principalmente amigo, e o tribunal tem muito a agradecer, principalmente muito também, em ter você conosco, é um prazer trabalhar do seu lado, literalmente, e você faz meus dias muito melhores. Um beijo. Orlando, eu queria te parabenizar por esse dia do servidor público, a gente aqui tem um prazer de trabalhar com você, eu como estagiária aprendo muito com você e com todos os outros que estão aqui, parabéns, tudo de bom sempre, beijo. Oi Orlando, eu quero aproveitar essa oportunidade que a Nucon disponibilizou para nós, servidores, e homenagear você como um servidor bacana, um exemplo de pessoa, um exemplo de servidor. Quero dizer que você é um cara especial, adoro trabalhar com você, é realmente uma honra e um prazer estar sempre do seu lado aqui no núcleo. E Orlando, beleza, parabéns pelo dia do servidor, melhoras para esse seu pé inchado e unha feia, e tudo vai ficar bem, e a gente se encontra assim que você estiver bom. Valeu, cara. Feliz dia do servidor para você, melhoras nesse pé, vá a uma pé de cura e faça essa unha, porque tá difícil, a foto me magoou bastante, mas melhoras e feliz dia do servidor para você. Orlando, feliz dia do servidor para você, melhoras, que Deus te abençoe, parabéns, a gente gosta muito de você, e vá a uma pé de cura mesmo, porque tá tendo a situação. Orlando, parabéns pelo dia do servidor, tudo de bom para você, melhoras, e não gostei do esmolte que você usou na unha. Orlando, nós estamos sentindo sua falta, a laboral principalmente. Olha o que é que nós temos hoje, beijos e melhoras, bom? Orlando, desejo melhoras para você, um grande abraço. Orlando, cadê você? Volta! Orlando, parabéns, você também solta aqui hoje. É isso aí, só para mandar para ele. É isso aí?